Caralho Chama, chama, chama Cai o dogue Cai o dogue Caralho Piranha do caralho Joga putas quando eu passo Piranha do caralho Joga putas quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal Eu passo, passo, passo o saco Passo o sal e sal Piranha do caralho Joga putas quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passo o sal e sal Quica bunda, rasta bunda, deixa bunda Joga bunda, rasta bunda Deixa bunda, joga bunda Caralho Joga essa bunda, joga essa porra De bunda pro alto Joga essa porra Joga essa porra De bunda pro alto Toma cachurra, toma Pirainha do caralho, joga bunda quando eu faço Pirainha do caralho, joga bunda quando eu faço Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco Pirainha do caralho, joga bunda quando eu faço Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco, passo o saco Chama, chama, chama pra ir o dog Pirainha do caralho, joga bunda quando eu faço Pirainha do caralho, joga bunda quando eu faço Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco Pirainha do caralho, joga bunda, deixa bunda, joga bunda Caralho! Pirainha do caralho, joga bunda quando eu faço Joga essa porra de bunda, pua 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 Joga essa porra de bunda, joga bunda Pirainha do caralho, joga bunda quando eu faço Pirainha do caralho, joga bunda quando eu faço Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Posso, passo, passo o saco, passo o saco e sal Pirainha do caralho, joga bunda quando eu faço Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Aí é funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito